Que bom, mais um dia estamos na presença de nosso Deus. E o texto para meditarmos hoje está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 20, no versículo 17. Eu leio da seguinte forma. E Jônatas fez com que Davi reafirmasse o seu juramento de amizade leal, porquanto Jônatas amava Davi como a si próprio. Eu gostaria de hoje destacar com vocês um tema bem importante, que é o tema da amizade. E nós vamos analisar alguns aspectos da amizade que Jônatas tinha com Davi. Quem era Jônatas? Jônatas era o filho de Saul, o herdeiro legítimo ao trono de Israel, uma pessoa rica, uma pessoa estudada, uma pessoa que tinha uma cultura muito grande. E de repente surge um pastorzinho de ovelhas vindo lá de Belém, uma pequenina cidade. E aí as pessoas querem aclamar Davi como substituto do rei Saul. E Deus o havia escolhido realmente para esse propósito. Jônatas, ele tinha todos os motivos para odiar a Davi. Ele seria aquele que iria tomar o seu lugar no trono. Jônatas podia dizer, mas esse rapaz não tem condições nenhuma para ser um rei. Mas mesmo Jônatas sendo rico, sendo uma pessoa que, por lei, deveria ser o substituto de seu pai ao trono de Israel, ele abdicou-se disso, ele aceita Davi sendo uma pessoa pobre, um pastorzinho de ovelha, de classe baixa, para ser o seu melhor amigo. E a Bíblia, ela nos revela, conforme acabamos de ler, que o amor de Jônatas por Davi, ele era tão grande, que Jônatas amava Davi como se fosse a si mesmo. E por que isso? Porque Jônatas viu no caráter de Davi uma pessoa fiel, uma pessoa honesta, uma pessoa justa, e foi com esse tipo de pessoa que Jônatas quis se associar. Então, uma dica para você, meu amigo, para você, minha amiga, que tipo de amizade você tem escolhido para a sua vida? O Salmos 1, versos 1 a 3, diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda sobre o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, muitas vezes na nossa vida, nós escolhemos amizades que não farão bem para nós, que prejudicarão aquilo que nós queremos fazer de bom na nossa vida. Então, o meu conselho para você hoje é, cuidado com as pessoas que você escolhe para serem seus amigos. Nós sabemos que um grupo de amigos, eles podem muito bem nos influenciar para o bem ou para o mal. Escolha amizades verdadeiras, aquelas que vão elevar o seu caráter, que vão construir a sua vida para o bem e não para o mal. Jônatas, ele foi um amigo sincero de Davi, uma das melhores histórias de amizades que nós vemos na Bíblia. E Davi, ele correspondia da mesma forma a esta amizade. Tanto é, que quando ele soube da morte de seu amigo, a Bíblia fala que ele chorou durante o dia inteiro, e depois ainda fez um luto de vários dias pela morte de Jônatas. Este é um exemplo de amizade verdadeira. Então, que você possa escolher bons amigos para a sua vida, mas que acima de tudo, você possa escolher o melhor de todos os amigos, que este jamais vai te decepcionar. E este você já sabe quem é. Jesus Cristo. Que ele seja o seu amigo de todos os dias, de todas as horas. E eu tenho certeza que você fazendo essa amizade, construindo ela de maneira sólida, você só terá a ganhar todos os dias da sua vida. Então, que Deus te abençoe. E que as suas amizades sejam amizades verdadeiras, honestas, e que façam que você cresça em todas as áreas de sua vida. Que Deus te abençoe. É o meu desejo neste dia para você, em nome de Jesus. Feche seus olhos e, mais uma vez, vamos orar. Grande Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque a cada dia nós podemos sentir o Teu cuidado e a Tua presença em nossas vidas. Nos ajude, ó Deus, a fazermos de Ti o nosso melhor amigo. E assim, ó Deus, nós estaremos sempre caminhando para as decisões corretas em nossa vida, aonde quer que fomos, ó Pai. Faça, também, ó Deus, dos nossos caminhos, caminhos de retidão, caminho de fidelidade, caminho onde nós encontraremos, ó Pai, simplesmente, a paz, a felicidade e, por fim, a vida eterna. abençoa esse nosso amigo, essa nossa amiga que nos acompanha para que, também, ó Deus, em sua vida, eles encontrem o melhor amigo que é Jesus Cristo, que faça dele, ó Deus, o principal em suas vidas e que, também, além de Cristo, eles tenham verdadeiras amizades sinceras para que possam ajudá-los a crescer na vida aqui nessa terra. Esteja conosco na nossa trajetória rumo à eternidade e que todos os amigos que nós fizermos, ó Deus, possam nos acompanhar naquele glorioso dia quando o Senhor nos buscar para levar-nos às mansões celestiais. Esteja conosco, nos perdoe, mais uma vez, te pedimos no nome de Jesus. Amém, ó Deus, amém, ó Pai. Que você tenha um grande dia na presença de nosso Deus e, conforme nós dissemos todos os dias, não se esqueçam de compartilhar nossas mensagens, de se inscrever no nosso canal e também estar aí ativando o sininho para que as mensagens diárias cheguem a você diariamente. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.